Vai passar para o primário, depois vai passar subsequentemente para os outros níveis. Cada nível tem uma prova. Não é mais tempo de você andar na carça. Andar na carça é ser controlado pelos sentimentos do mundo. Muita gente que pensa que a maior arma de Satanás são os bruxos, os feiticeiros, o ocultismo, o voodoo. Não, isso não pode fazer nada contra a igreja. A igreja que conhece Deus, isso não lhe toca, não lhe afeta. A maior arma que ele quer usar é você. Ele quer usar você. Se você não tiver conhecimento intimidado com Deus, conhecimento da Palavra de Deus, ele vai te usar na tua inocência. A arma do engano. É muito fácil você ser enganado. Você tem que depender de alguém muito mais poderoso do que você, muito mais sábio do que o homem. Esse alguém não pode ser outro a não ser Jesus. E essa pessoa não pode ser outra que Jesus.